Pois é, e aquele suspeito de atirar na cabeça de jovem em distribuidora de Anápolis é preso, mas acaba sendo liberado. O suspeito de 40 anos foi encontrado pela polícia militar em uma chacra. O homem foi conduzido a uma delegacia da polícia civil na cidade, mas acabou sendo liberado por falta de provas. A morte da estudante universitária aconteceu na madrugada do último sábado. Ana Fernanda Simões, de 24 anos, foi atingida com um tiro na cabeça e morreu na hora. Ela constava direito em uma universidade de Anápolis.